Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias. Cinema é o nosso grande tema de hoje. E como convidado, uma figura que muitos dizem que o moderno cinema brasileiro começou com ele em 54, com o Rio 40 Graus. 2003 é um ano importante para ele, porque ele comemora 40 anos do lançamento de um clássico do cinema nacional. Ele conseguiu tirar um clássico da literatura e transpor e tornar Vidas Secas também um clássico do cinema nacional. Tem uma filmografia realmente invejável, uma obra. Você olha, você acaba lendo. Eu coloquei filme por filme, um abaixo do outro, você lê e, no final, você chega a uma conclusão rara no cinema brasileiro. Essa pessoa tem uma obra. Nelson Pereira dos Santos. Tudo bom, Nelson? Tudo bem. Obrigado. Obrigado por você estar aqui, trabalhando com a gente. Um grande prazer vir aqui, minha terra, encontrar os amigos, aqui na plateia do Rodolfo, né, ele, meu... Rodolfo, não é isso? Primeiro diretor. Eu comecei cinema com o Rodolfo. Obrigado por você estar aqui, Rodolfo. Vai colaborar com a gente e, com muito prazer, eu que não o conheci, mas ele, recentemente, lançou um livro muito interessante mesmo. Inclusive, o título é uma blaga interessante, que é o Cinema de Novo. O Luiz Zanin, oríquio, jornalista e pesquisador. Tudo bom, Zanin? Tudo bom. Posso chamar Zanin, nome artístico, Zanin? É isso aí. Está certo. Então, o pontapé inicial é seu, Zanin. Bom, já que a gente está comemorando os 40 anos de vida seca, vamos começar por esse filme do Nelson, embora não seja o primeiro filme do Nelson, nem seja o primeiro filme importante do Nelson, mas, por causa dessa efeméride, então, eu gostaria de fazer uma pequena consideração, primeiro. Acho que é o Hitchcock que dizia que grandes filmes, grandes livros não dão grandes filmes, né? E o Nelson se encarrega de desmentir essa tese do Hitchcock, porque ele pega um grande livro e faz um grande filme a partir desse livro. Gostaria de perguntar para o Nelson como é que surge o interesse dele pela obra do Graciliano Ramos, por essa obra específica do Graciliano, e como ele tem a ideia de transformar isso aí num filme. Bom, a história é pouco comprida, né? Eu me lembro, a primeira relação com o Graciliano Ramos, evidentemente, foi no colégio. Eu sempre digo, respondendo a uma pergunta, por que você gosta de fazer adaptações de obras literárias? Eu respondo de uma maneira muito simplista e muitas vezes escapar da pergunta. Porque eu tive um bom professor de português no colégio, um bom professor de português de literatura da língua portuguesa. Mas, ou seja, passado o tempo, eu estava trabalhando com o Rodolfo lá, em Ribeirão Bonito, fazendo o sacê com a assistência de direção, e o diretor de fotografia, o Rui Santos, grande mestre. Enfim, o Rui me viu lendo o Graciliano, não sei por que eu estava lá com o São Bernardo. Dizia, você gosta, quer fazer esse filme? Eu era um garoto, tinha 25 anos, 24 anos de idade, não sei lá. Eu imagino fazer um filme de Graciliano. Eu, claro, o jovem não tem vergonha nem medo. Bom, faço, claro, vou fazer um filme de Graciliano. Ele ligou para o Graciliano lá de Ribeirão Bonito e perguntou se o Graciliano concordava em fazer a adaptação do livro de São Bernardo. E daí eu comecei a escrever o roteiro. Filmava durante o dia e de noite. O Rui me levava para trabalhar mais. Aí, poxa, eu me divertia muito fazendo o roteiro. Mas aí, o segundo encontro com o Graciliano foi... Eu estava fazendo documentários para um produtor de documentários, o Isaac Rosenberg, lá no livro. E eu fui fazer o filme em 1958. Em 1958, um documentário, e estava a maior seca. Aí eu vi com os meus olhos o flagelado, o famoso flagelado da seca, que eram as crianças coálidas. Parecia uma coisa de campo de concentração. Era pele e osso comendo farinha. Mas não eram uma, duas, não eram muitas. Centenas de crianças, centenas de mulheres, homens. Claro, a minha cabeça logo se movimentou. Eu disse, vou fazer um filme sobre a seca. Vou fazer uma definitiva sobre a seca. Eu conheci a seca através da literatura. Toda a literatura dos anos 30. E comecei a escrever roteiros. Escrevi um filme. Mas era cada um pior que o outro. Porque ela parecia reportagem de Foca estreando. Você não tinha pego o tema ainda. Não tinha conseguido definir o tema ainda. Aí, como se diz hoje, caiu a ficha. O filme está escrito aqui. Já tem o roteiro do filme. É de uma precisão e de uma imagística que não tem igual. A secura da linguagem do graciliano te ajudou a fazer o filme? Totalmente. É? É verdade. Mas eu tive ainda uma grande chance. que eu fui fazer o filme em 59, na área da Bahia. Onde eu vi a Juazeiro Petrolina. Fui fazer lá. Mas choveu tanto que a Caatinga ficou verde. Eu não pude fazer o filme. Eu inventei um filme maluco chamado Mandacaru Vermelho. No qual você é galã. É uma vergonha. Tinha que fazer alguma coisa. Aí você fez o Mandacaru Vermelho. Aí depois... Voltei para o Rio. Esse Mandacaru foi um fracasso total. Não consegui nada. Eu fiz um outro filme. Fui convidado para fazer o Boca de Ouro do Nelson Rodrigues. E um dos produtores do Boca de Ouro foi o Herbert Richard. Ele gostou do meu trabalho. Então, disse... O que você quer fazer agora? Dizia... Vila Secas. Até o Herbert Pedro disse... Folhas Secas? Dizia Vila Secas. Ele estava na época do Didi. O Didi Folha Seca. O Chute do Didi. Então, vamos fazer o filme. Luiz Carlos Barreto e eu e o Herbert Pedro produzimos o filme. Luiz Carlos deu uma grande contribuição, que é a fotografia do filme. Eu fui para o lugar certo, fui para a Lagoas, na fazenda que pertenceu à família do Graciliano. Dessa vez tinha seca. Estava seca. Tinha tudo pronto. Nelson, nós temos aqui um trichinho. Inclusive, você citou o Luiz Carlos Barreto sobre a fotografia. Vamos ver um primeiro trechinho do filme? O que é 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 Senhor Jesus, Senhor Maria, Senhor Jesus, que a próxima, Senhor Maria, Senhor Jesus, que a próxima, Senhor Maria, Senhor Jesus. Vai pegar fogo. Não adianta esperar. você tem na cabeça se puder rememorar para a gente as primeiras tomadas as primeiras gravações naquele local, um local tão diferente você estava vivendo já no Rio de Janeiro foi para o Rio pegar aquele livro, aquela responsabilidade você tem lembrança de como é que foram as filmagens os primeiros dias eu tive, quer dizer aquela experiência frustrada da Bahia serviu para o treinamento conhecer os costumes não profundamente, mas saber ter um relacionamento com os costumes do sertão a música, por exemplo, é tão rara quanto o falar eles falam pouco especialmente do sertanejo do homem, do povo hoje com a televisão pode ter mudado muito, mas ainda há essa coisa, não é só o homem do sertão também o homem da cidade é falar pouco por quê? porque é ainda um pouco digamos excluído quer dizer na realidade a linguagem do excluído é o silêncio isso o brasileiro consegue nos dar com muita precisão é o silêncio que não se faça